Vamos falar de Petrobras, vamos falar da demissão do Prates e vamos falar um pouco de bastidor do que está por trás dessa mudança dentro do governo federal, tá, gente? Petrobras, Prates pede que o Conselho avalie o fim de mandato. Ele pediu para sair, tá, gente? O Jean-Paul Prates foi demitido pelo Lula. Em nota estatal, diz que Jean-Paul Prates solicitou ao Conselho de Administração que aprecie o encerramento antecipado... do seu mandato na presidência da Petrolífera. Vamos entender aqui direitinho. A Petrobras divulgou comunicado aos acionistas na noite desta terça-feira informando a saída de Jean-Paul Prates da presidência da estatal. Na nota, aliás, recomendo para vocês, se vocês virarem membros aqui do nosso canal, tem uma aula especial sobre as reportagens que a gente fez aqui na Folha Democrata sobre a Petrobras, tá, gente? Então, é uma forma também de vocês entenderem o que está acontecendo na empresa, mas isso só será possível se vocês mandarem pix, se vocês puderem contribuir com o canal. Isso é muito importante, tá, gente? A Folha Democrata é um canal novo, é um canal que está crescendo, é um canal que está acompanhando aí e fazendo muita coisa bacana, então a gente tem que ter aí a presença de todos vocês, tá? A gente tem cerca de 100 membros aqui no canal, é uma constante muito importante, e a gente vai fazendo aqui o nosso trabalho muito necessário, tá, gente? Deixa eu pegar aqui, deixar o pix. Vamos lá, 78 pilas no pix, gente. Eu confio em vocês. Vamos lá para a gente fazer bem esse trabalho. Na nota, a empresa diz que Prat solicitou que o Conselho de Administração da companhia se reúna para apreciar o encerramento antecipado do seu mandato como presidente da Petrobras de forma negociada. Adicionalmente, o senhor Jean Paul informou que, se uma vez aprovado o encerramento indicado, ele pretende posteriormente apresentar a sua renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Petrobras. Fatos julgados relevantes serão tempestivamente divulgados ao mercado, acrescento o comunicado. Advogado e economista, Prat assumiu a presidência da Petrobras no início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Prat foi eleito em 2014, primeiro suplente da senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, no período de 2015 a 2022 e assumiu a vaga dela no Senado em 2019, após a sua eleição para governador do Rio Grande do Norte. Prat foi membro da assessoria jurídica da Petrobras Internacional, a Bras Petro, no fim da década de 1980 e teve a sua atuação profissional ligada à área de petróleo e gás, participando da elaboração da lei de petróleo e da redação do modelo de contrato da concessão oficial brasileiro e do decreto de royalties. Ele também foi secretário de energia do Rio Grande do Norte e ele é um nome que estava sendo muito respeitado pela FUP, pelos sindicalistas do setor de petróleo, tá, gente? Então, é uma perda, embora ele tenha tomado também medidas liberais enquanto presidente da estatal, mas eu confesso para vocês que eu estou um pouco alarmado com essa mudança de rumos na Petrobras, porque pode se ampliar no meio dessa crise climática, é justamente a questão do uso dos combustíveis fósseis, né? A mudança do Prats é algo desse tipo. Ainda não consegui mandar o meu e-mail com o novo livro por falta de tempo minha. Assim que for possível, eu enviarei. Tranquilo, meu querido Luiz. Abração, meu caro. E é isso aí, gente. Vamos lá para a gente poder acompanhar. Ajudem com o Pix com qualquer valor. A gente precisa da contribuição de vocês, meus queridos e minhas queridas. Um real. Se todo mundo mandar dois reais, a gente chega bem perto da meta. Três reais a gente bate, tá? Então, ajudem, gente. É muito importante. Pix Solidário. Por exemplo, o Carlos Alberto de Santa Tereza, se puder ajudar a gente com o Pix, agradeço muito. Digam no chat o valor do Pix, tá, gente? Porque eu vou verificado pelos meus meios. Mas assim, ajudem, porque a gente precisa da ajuda. O Pix vai para a Alessandra, tá, gente? Quando vocês digitarem folhademocrata.gmail, vai aparecer a Alessandra. Vocês cliquem em confirmar e façam a doação de vocês, porque a gente precisa da ajuda de todo mundo. Para trazer, inclusive, se vocês forem olhar agora a cobertura da Globo, o pessoal vai estar falando que a Petrobras está dominada pela corrupção, que está voltada pelas velhas práticas. E os caras estão repetindo aquela cobertura com teor lavajatista que a gente bem conhece. O governo tem que combater corrupção e aí eles ajudam a eleger um fascista como o Jair Bolsonaro. Aqui na Folha Democrata não tem isso. Aqui na Folha Democrata tem uma cobertura séria e tem uma cobertura em cima do poder público e que o poder público cumpra a sua função dentro da confecção do Estado. Isso é muito importante, tá, gente? Estamos trazendo para vocês uma informação relevante para a gente poder seguir. Olha lá, vamos para alguns bastidores que estão rolando sobre essa mudança na Petrobras. Petrobras, não esquece Pix, se não puder contribuir no Pix, curta, compartilhe, mande nos grupos de Zap, mande nos grupos de Telegram, vamos aumentar também essa audiência que é muito importante. Petrobras está lá no DCM, Pratis, Lula ali conversou com Dilma e Sérgio Gabrielli antes de demitir Jean-Paul Pratis, vamos entender aqui. Nas últimas três semanas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva discutiu o futuro da Petrobras com o ex-presidente da empresa, Sérgio Gabrielli, que liderou a estatal de 2005 a 2012 e também trocou ideias sobre a companhia com a ex-presidenta Dilma Rousseff, conforme relatos de auxiliares do líder petista. Essas conversas foram realizadas antes do chefe do executivo decidir pela substituição de Jean-Paul Pratis na presidência da empresa. No círculo próximo ao mandatário, havia uma clareza de que Jean-Paul Pratis seria destituído do cargo, no entanto, assessores afirmam que Lula buscava um momento oportuno para efetuar uma mudança de comando da Petrobras, evitando que a empresa enfrentasse turbulências como as ocorridas durante os embates sobre os dividendos em março, segundo informações do jornal Globo. A decisão de afastamento foi comunicada a Pratis um dia após a divulgação do balanço trimestral da Petrobras, que estão com dados muito bons, e em meio aos esforços do governo para lidar com as enchentes do Rio Grande do Sul. Lula solicitou a presença do CEO da estatal para uma reunião no Palácio do Planalto, em Brasília, após uma sessão na qual foram discutidas as medidas a serem adotadas em resposta aos desastres no Estado gaúcho, previsto para essa quarta, dia 15. Ele se despediu de seus diretores na tarde de ontem e informou a equipe de Magda Chambiar, que assumirá a presidência da Petrobras. Chambiar ocupou o cargo de diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, durante o governo de Dilma Rousseff. Prats, mesmo tendo a opção de permanecer no cargo até a chegada da substituta, optou por renunciar, citando não só a sua condição de demissionário, mas também o desgaste decorrente do longo processo de transição e da maneira como foi dispensado por Lula. Segundo pessoas fontes próximas, Prats está emocionalmente abalado. O que ele culpa, gente, eu estava vendo no G1 isso, é a disputa ali entre o Rui Costa, o ministro da Casa Civil, e o Fernando Haddad, o ministro da Casa Civil, que é representado pelo Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, que é o cara que frontalmente... Alô, alô, alô? Alô, alô, alô? Deu uma falha no meu áudio aqui, vocês estão me ouvindo agora, né? Está tranquilo? É isso. Eu fui mexendo o microfone, ele acabou dando uma desligada. Ele está... O Prats está no meio do fogo cruzado entre o Rui Costa e o Haddad, que defendeu a permanência dele no cargo, e o Rui Costa, representado pelo Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, em torno dessa discussão dos dividendos, tá, gente? Os dividendos era uma mudança da política da estatal em relação ao Pedro Parente, que, pelo que essa mudança de rumo está aprontando, uma parte dos dividendos acho que vão para o fundo da empresa, mas uma parte ainda vai enriquecer os acionistas. é aquilo que o José Dirceu falou no evento, o governo Lula é um governo de centro-direita, tá, gente? Tem muitos interesses em jogo, não são só as pessoas. O Prats está afetado não é pessoalmente com o Lula, tem uma pressão ali, é uma panela de pressão. E é exatamente... Será que isso não tem o dedo de Minas e Energia Alexandre Silveira? É isso mesmo. Mas é o Alexandre Silveira com o Rui Costa. Não é o Alexandre Silveira sozinho, não. Tem o Centrão também, sem dúvida nenhuma. Tem essa coisa toda. O Centrão quer as estatais, ele já tem a Caixa Econômica Federal. É muito difícil, tá, gente? É muito difícil. É muito complicado. É um governo de coalizão, é um governo que o tempo todo tem que estar preocupado com o que o Congresso está fazendo. Vamos ver se a mudança, a sucessão do Arthur Lira, não tenho tantas esperanças, mas a sucessão do Arthur Lira pode dar uma certa calmaria para o governo na reta final. Mas é um jogo, é um jogo de xadrez, bem complicado. A Petrobras era um espaço tipicamente do PT. Vai entrar uma moça, que agora vocês vão ver o perfil dela, é bastante complicado. E vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai acontecer. Legal que o Lula conversou com a Dilma, conversou com o Sérgio Gabrieli, conversou com pessoas de confiança, mas tem o dedo do ministro de Minas e Energia, sem dúvida nenhuma. Tem essa questão toda que envolve o ministro.